Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje vou estar gravando pra vocês uma make e um penteado pra vocês se inspirarem pra fazer pro carnaval, gente Então esse vídeo aqui promete, eu espero muito que vocês gostem, então deixa bastante like aqui pra mim, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito, tem vídeo novo todos os dias E vão lá me acompanhar também no Instagram, vou deixar passando por aqui e vambora pro vídeo E é isso, meus amores, bora começar com as gravações por aqui Eu já preenchi minha sobrancelha já, eu usei essa paleta aqui, ó, da Ruby Rose, que ela é ótima, gente Eu amo essa paleta, só falta agora delimitar, aí vou fazer juntinho com vocês, tá bom? E vou começar hoje com a make, porque eu vou fazer uma sombra bem legal, gente, de carnaval Então vai me dar mais trabalho, então vou começar hoje pela sombra Pensei numa make bem colorida, porque é carnaval, né, gente? Então, bora ousar E é isso, gente, vou pegar aqui agora o corretivo pra mim delimitar a sobrancelha Pra gente poder começar, né, a fazer essa sombra de carnaval Deixa eu pegar aqui Então, peguei aqui um corretivo, esse aqui da Tracta, ele é ótimo E também peguei um pincel pra me ajudar, ó, esse daqui E agora eu vou delimitar minha sobrancelha E você vai acompanhando aí, tá bom? Vou fazer bem rapidinho aqui pra o vídeo não ficar muito grande Gente, voltei aqui Já delimitei esse lado de cada sobrancelha E olha só como que ficou Vocês estão conseguindo ver a diferença de um lado pro outro? Fiquei até mais bonita, gente E olha só E também aproveitei e passei corretivo aqui na pálpebra também Pra não marrem a pigmentação Pra quando eu for passar a sombra Ficar mais bonito e tudo mais Realçar mais E agora eu vou delimitar esse lado aqui Que eu não fiz ainda E já volto aqui pra gente começar com a sombra, tá bom? E, gente, delimitei E agora eu vou pegar uma esponjinha E eu vou fazendo batidinhas assim, ó Pra dar acabamento E também pra não ficar acumulando corretivo Aí também vou passar um pouquinho de pó translúcido Bem de leve Ó E agora eu vou passar aqui Pó translúcido Deixa eu não te gritar, gente Vou passar pra selar o corretivo Deixa eu ajeitar vocês Prontinho O meu é esse daqui, ó The Playboy Ele é ótimo Vai ser um pouquinho Peguei um pincel Tirando o excesso E eu vou fazendo assim, ó Eu já ia passar aqui, gente Na olheira achando que era Enfim Deixa eu passar aqui no lugar certo Meu Deus do céu Porque quando eu me maquio eu faço isso, entendeu? Eu não deixo e depois eu tiro, não Tem gente que faz isso Aí Já ia fazer besteira na maquiagem aqui Ó Bem de leve mesmo Gente, então Tá tudo pronto aqui E agora chegou a hora De a gente pegar todas as nossas paletas Que tem cores Na nossa penteadeira Pra gente poder, né Usar Pra gente ousar Então eu peguei essas duas paletas aqui Que eu vou estar usando hoje Da Ludurana Que elas tem várias cores Tá vendo? Nossa senhora Essa paleta aqui É muito pigmentada Eu quase não uso ela Eu uso mais esse marronzinho aqui Tudo mais Que ele é mais básico E é ótimo pro dia a dia Aí, ó Peguei essa aqui Que tem essas cores aqui E essa daqui Que tem essas cores mais quentes também Tipo abóbora, amarelo E também vamos precisar de brilho Glitter Muito brilho, gente Que é carnaval Então eu comprei também Algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês aqui Ó Comprei glitter Esse daqui Prata Foi bem baratinho, gente Três reais aqui na minha cidade Fui lá no centro e comprei No loja de maquiagem Compei pedrinha também Mas não sei se eu vou usar Essas pedrinhas aqui nessa make E comprei mais glitter Isso mesmo Aí comprei esse potinho aqui também Foi bem baratinho Três reais também E comprei uns negócios também Pro penteado Mas isso aí é só depois Então bora focar aqui na maquiagem Gente, vou começar usando Essa cor aqui amarela Que é a cor mais clara Da paleta que eu vou estar usando hoje Então vou abrir aqui E a gente vai depositar, tá bom? Aqui, ó No cantinho do olho A gente não vai esfumar Porque senão Essa cor vai sumir Então vou fazer isso aqui agora Menina, tava fechando Uns dois olhos aqui agora Ai, você é boba Como é que eu enxergo O que eu tava fazendo? Ai, eu sou muito lerta Meu Deus do céu Corte aqui Deixa eu pegar aqui o meu espelho Então, peguei meu espelhinho aqui Tô tirando aqui o excesso E vou começar a depositar Aqui no cantinho do olho Gente, eu fico nervosa Nessas horas Misericórdia Ó Tá vendo? Vou passar mais Aí a gente vai depositando Gente Essa paleta aqui é bem pigmentada Como eu falei Ó Tá vendo? Eu começo a já realçar Somente aqui no cantinho mesmo Olha só como é que tá ficando Ai eu tô levando a sombra um pouquinho Pra cima, tá bom? Mas nem tanto Pra não chegar perto da sobrancelha e tudo mais Gente, então Já tô aplicando aqui também no outro olho Pra não ficar atrasando o vídeo E eu falei com vocês, né Que as sombras são bem pigmentadas Mas eu tô dando uma exagerada a mais Tá bom? Pra vocês conseguirem ver aí na câmera Porque, gente Às vezes nem aparece na gravação Então por isso que eu tô caprichando Mas pra vocês conseguirem ver melhor Entendeu? Então tô depositando aqui no outro olho agora E eu já volto pra gente começar a aplicar a outra cor Gente, então Já apliquei o amarelo já nos dois olhos Ficaram assim, ó E agora eu vou vim com essa mesma paleta aqui Que eu tava usando, né O quadro do amarelo Vou vim com o laranja, gente Então eu peguei aqui um pincel Me ajuda aqui, assistente Se quiser que não tá sujo, né? Não Ó, peguei um pincel Peguei outro, né Porque esse negócio aqui suja É um pincel, gente Então, ó Vou vim com o laranja agora E aí minha mania de assopar Eu não sei porquê Gente, então Agora eu vou aplicar aqui o laranja Do lado do amarelo Assim, ó Embatidinhas E não vou esfumar Tá bom? Muito Porque realmente Eu quero que apareça, né As cores Tipo o amarelo Laranja E tudo mais Então se a gente esfumar Vai desaparecer, sabe? Vai ficar tudo junto Eu não quero que fique assim Aí eu vou esfumar Só levemente Pra não ficar uma divisão Muito bruta Entre uma cor e outra Então por isso que eu vou fazer isso Então deixa eu aplicar primeiro aqui o laranja Pra depois a gente dar uma esfumada Ó Ele tá fechou Eita que a luz caiu Toda hora, gente Acontece isso aqui no quarto Então já apliquei já o laranja E agora eu vou aplicar aqui no outro olho também Pra não atrasar o vídeo Aí a gente vai acompanhando aí Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho aqui Vou fazer nesse Depositando E depois eu dou uma leve esfumada Olha, ficou assim E agora eu te vim com outra paleta Que é essa aqui da Ludurana também Que eu mostrei pra vocês, né Que tem todas as cores que eu amo, gente Porque eu sou apaixonada em rosa E em vilais Mas rosa é assim Amo rosa Então eu vou estar usando Essa paleta aqui também Aí, ó Vou usar esse rosa aqui Vou mostrar pra vocês E depois eu vou usar o lilás A gente vai acompanhando aí Então eu vou pegar aqui outro pincel E a maquiagem ficou assim Nem sei se eu mostrei pra vocês E agora a gente vai aplicar O rosa aqui também Essa maquiagem aqui, gente Tá cheia de cor Falei com vocês, né Gente, agora eu vou depositar aqui o rosa E vou falar com vocês Eu não tenho muita técnica Então quanto mais fofinho for o pincel Melhor, entendeu? Porque ajuda, tipo assim A ficar tudo junto, sabe? Um degredir bonito Aí, por isso que eu tô usando esse pincel aqui, ó Os pincéis fofos E aí vão que tá tudo lindo Que a Thaís lavou esses dias Tá cheiando tudo Tu vai lavar tudinho Eu sempre lavo Nossa, olha só como que tá ficando bonito, gente Tô gostando, hein Pra quem não tava dando um dado na minha maquiagem Tá se ferrando agora Porque vai ficar lindo Vocês vão ver só no final do vídeo Como que vai ficar E olha só, gente Tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado Com muita delicadeza Pra não tampar o laranja Porque a intenção é ficar todas as cores Bem amostra, né? Eu terminar de aplicar as cores que eu quero na minha pálpebra Eu vou ajeitar aqui em cima também pra ficar legal Mas olha só como que tá ficando Adorei essas cores Bem verão, né? Tá linda essa maquiagem Olha que não tá nem no começo Bom, tá na metade Tô terminando já Mas tudo bem Que a intenção mesmo É os olhos E agora Deixa eu ver que é o outro cor que eu vou usar Que é o lilás, né? Eu vou escolher Porque eu tenho esses daqui, ó Então eu acho que eu vou usar esse daqui Pra aparecer Porque esse daqui, minha filha Não vai aparecer nada É só aplicar Aí acho que eu vou usar esse e esse O que que tu acha? Tu acha que eu uso esse aqui escuro também? Ou só um roxinho no final? Acho que só um roxinho Não parece o roxinho vai aparecer muito com o rosa, eu acho Esse, então? Por último? Então, gente Isso aqui vai ser a última cor que eu vou aplicar Tá bom? Pra ficar bem legal Aí depois eu vou acertar com É, a base E tudo mais Vou pegar aqui outro pincel Com a pincel rosa Peguei outro Gente, então E agora eu vou aplicar a última cor que eu falei com vocês, né? Que vai ser o roxo E eu quero que fique com um acabamento bom Tipo assim, ó Puxadinho Então eu não tenho aquelas fitas Que as blogueiras colocam aqui Pra não sujar e tudo mais Sinto que depois É fazer o acabamento com base Mas eu quero, tipo, pegar alguma coisa Pra o acabamento ficar melhor, sabe? Pra depois só passar a base E não me dá dor de cabeça Então eu vou ver uma coisa aqui que eu tenho Pra me ajudar Vou pegar esse negócio aqui, ó Do brilho Que eu tava mostrando pra vocês Então vai ser esse aqui mesmo, ó Aí eu vou fazer assim E eu vou aplicando a sombra roxa Fica aqui Então, gente Pra reforçar o que eu falei Vai ser essa daqui, tá bom? Que eu vou usar Gente, apliquei já a sombra roxa E olha só como que ficou Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, ó Por conta que aqui tá mais claro Estão vendo? E agora falta só Depositar nesse lado de cá Pra ficar tudo ok E vou falar com vocês Um reforço aqui também Uma dica Gente Eu sempre quando eu vou fazer Essas maquiagens assim Novas Que tem a sombra com cor Eu prefiro sempre começar com os olhos E depois eu faço a pele Porque sempre cai produto No rosto, tá vendo? Aí se eu tiver esse efeito A pele primeiro Ia ficar tudo cagado, gente Então ainda bem que eu comecei com os olhos Depois eu faço a pele Pra ficar mares E olha só Tô toda suja Parecendo até aquelas crianças Que quando fazem aqueles negócio Com tinta guache Cagar toda Sou eu na vida Aqui, ó Todas as suas maquiagens Mas sem problema, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz Nesse olho aqui Nesse Gente, eu mostrei pra vocês como que ficou, né? Mas reforçando Ficou assim, ó Tá bem ousado, né, gente? Eu amei E é uma coisa nova pra mim Porque eu não tô acostumada A passar tanta cor assim Dos meus olhos, né? E agora ficou o brilho Que eu mostrei pra vocês Glitter, enfim Eu tenho esse saquinho aqui, né? E tenho esse potinho aqui Que a Thaís já abriu E outra coisa Eu não comprei cola de glitter Só tenho cola de cílios E a Thaís abriu aqui E ela falou que não precisa de cola Porque a gente bota sem a mão Já pega Então Tranquilo Menos mal, né? Pra não dar trabalho pra mim Então eu vou bem de leve mesmo Eu vou aplicar só aqui, ó No meio Pra ficar legal Pra dar mais um Pá na maquiagem Sabe? Então, já vi o lado aqui Que eu vou colocar o glitter Vai ser aqui, ó Da metade do olho pro final Tipo assim, inclinado, sabe? Assim Vocês vão entender quando eu passar Mas se vocês quiserem também Aplicar cola de glitter Pra fixar mais Fiquem à vontade, tá bom? Vai de vocês Se vocês tiverem passe Porque carnaval é um sol de 40 graus Todo mundo pulando Todo mundo dançando Se divertindo Então é melhor refletar Mas como eu não tenho Eu vou sem mesmo Aí, ó Olha só como pigmenta, gente Tá vendo? Nossa, muito pigmentado Tô até com medo Bora ver Como é que vai ficar Tá vendo? Já dá outra cara na maquiagem, né? Ó Estou conseguindo ver? Não, tá caindo, né? Não tá ficando igual o teu O teu ficou mais... Ai, meu Deus O que que eu vou fazer agora? Tá vendo? Vou tentar Vou ter isso aqui Será que vai ficar ruim? Né? Gente, tava caindo tudo Não tava fixando Então tô colocando aqui Um pouquinho de cola de cílios Mesmo transparente Ó Bem pouquinho E colocando os glitter Foi o jeito que eu consegui aqui Pra fazer dar certo Gente, depois de um ano Esse olho ficou pronto Porque eu vou contar pra vocês da tour, viu? Aquele... Esse olho daqui, né? Que eu tava fazendo Aquele negócio que eu mostrei pra vocês Com a cola de cílios Deu uma meleca Que vocês não tem noção Tive que tirar a maquiagem toda Delimitar a minha sombrancelha de novo Porque eu tive que passar demaquilante Porque, gente Quando eu passei a cola de cílios E fui colocando o glitter Grudou tudo Fez uma camada grossa Horrível Então eu prefiro tirar tudo E começar tudo de novo Aí a gente pensou numa técnica Que a gente viu na internet Que era o quê, Thais? Fala aí Deixa eu falar Que é passar gloss Botar um pouquinho de gloss assim na mão E passar E depois esfarelando assim o glitter Pra fixar E funcionou Porque, olha só, gente Tô nem acreditando que deu certo Fiquei muito chateada Fiquei até com vontade de chorar Vocês não tem noção Porque as pessoas acham que é fácil Mas não é não, tá? Só quem grava sabe E olha só, gente Ficou perfeito Tô apaixonada Claro, né? Que eu tô cheia de glitter no meu rosto Mas isso aí é só detalhes É porque tava Quase da sombra Que é mate Então tava muito seco Tinha que ter alguma coisa Que grudasse Pra poder pigmentar o glitter Sim, então comprem cola de cílios Ou vocês podem usar também O que eu usei, né? Que foi gloss Que aí não tiver Se tiver um transparente É melhor eu não É, eu só tinha esse daqui, né? Mas se tiver um transparente, ó Fica top, viu? Aí, gente Eu peguei um demaquilante E um disco de algodão Aí eu molhei assim, ó O disco Pra tirar, né? Esse glitter aqui do meu rosto E aí, gente? 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 Quem não deu nada na minha maquiagem Se ferrou Tô zoando, gente? Olha só A maquiagem ficou perfeita Eu já vou mostrar pra vocês Com mais detalhe, tá bom? Só vou fazer mesmo agora O penteado logo Aí depois eu mostro O penteado, assim, de perto E a maquiagem também, tá bom? Eu fiz aqui a pele Vocês viram que eu passei base Passei cultivo Contornei rosto E bora pro cabelo agora, gente Eu fui lá no banheiro E passei um negocinho Tipo um óleo no meu cabelo Pro cacho ficar mais bonito, né? E tudo mais, ó Olha só como é que tá Nossa senhora, gente Quem é essa? Tá explodindo que eu tô maravilhosa Aí, gente Olha, esse vídeo Era pra ter ido pro ar Na verdade Segunda-feira Sendo O que que acontece? Segunda Eu fui em Caxias E comprei esses glitter Esses negócios de cabelo Aí na terça eu ia gravar Sendo que não deu Ah, isso é tipo uma fita, né? É uns fitilhos É uns fitilhos, assim, ó Isso aqui eu comprei na loja de biju, tá bom? Aí eu comprei várias cores E é baratinho Deu cinco reais isso aqui Cada... Acho que é metro que você compra Cada metro é sessenta centavos, eu acho Aí eu peguei rosa, azul Abóbora Vamos começar a fazer o penteado Eu dividi aqui meu cabelo assim, ó Tá? Meu cabelo tá dividido no meio E eu dividi uma parte aqui, ó Não tá tão certo Por conta que meu cabelo tá cacheado Então se eu ficar tentando dividir Pra ficar certo Meu cabelo vai ficar ó, gente Porque vai ficar assim, ó Igual já tá Tá vendo? Que eu fui tentar dividir Pra ficar certinho E ficou muito bom Aí a mesma coisa que eu fiz aqui, ó Eu vou fazer desse lado de cá também, ó Prendi aqui o cabelo Pra vocês conseguirem ver melhor Aí, ó Então dividi Tá torto, meu Deus Ai, Senhor Não dá pra ajeitar não, gente Vai ficar assim Mas quando vocês forem fazer Vocês Dividem o cabelo certinho, tá bom? Aí, ó Ficou assim Eu dividi aqui E aqui Acho que aqui tem mais cabelo Deixa eu ver esse lado de cá Ô, Senhor Jesus Me ajuda, papai E agora a gente vai dividir O cabelo aqui no meio, ó Entre essa match que a gente fez Ó Assim Vou dividir aqui melhor Peraí Ai, minha definição Coitada de você Dá até pena Que isso dá um trabalho Pra definir Ó Aí dividi Uma mecha E outra mecha Tá tipo assim, gente, ó Mas se você quiser deixar reto Faça um jeito que vocês acharem melhor Eu fiz desse jeito Porque como eu falei Tá difícil aqui pra mim Deixa eu ver se tá certo Não Aqui, dividi mais aqui Gente, voltei aqui Eu tive que molhar meu cabelo um pouco Porque tava muito seco Aí, ó Essas duas mechas de trás Que eu dividi Eu vou jogar pra trás Aqui agora Aí vai ficar essas duas aqui, ó Tá vendo? Tá assim E assim Aí agora a gente vai torcer o cabelo Assim, ó Vocês podem fazer trança também Sendo que como meu cabelo é cacheado Vai ficar mais bonito Se eu fazer assim, ó Tá vendo? Tocidinho Ó Mas tu faz o que tu achar melhor Eu acho que assim Eu vou ficar mais bonita Então vai ser assim que eu vou fazer Aí, ó Não tem essa mecha aqui? A gente vai cruzar Ó E vai prender com essa mecha aqui, ó Desse lado aqui Aí eu peguei um elástico preto Que eu tenho aqui em casa Aí, ó Vou amarrar aqui Aí tá assim, ó Preso Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó Nesse lado Vou cruzar Gente, o ruim é que meu cabelo é preto Ele é muito escuro Então eu não consegui nem ver direito o penteado Mas olha só como que ficou Tá vendo? Parece ter uma trança embutida Depois, quando terminar Eu vou pedir pra Therese gravar pra vocês melhor Pra vocês conseguirem ver Aí ficou assim, ó Aí agora a gente vai vir com as fitas Então, a gente vai pegar o elástico de novo Ó Deixa eu abrir aqui as fitas primeiro Ó Ajeita aí as fitas Tá vendo? Aí a gente vai pegar um elástico Vou pegar dois Eu vou juntar Porque esse elástico é fino Aqui dentro E vai puxar Aí a gente vai acertar aqui Olha só como que ficou E agora a gente vai amarrar no cabelo A gente vai juntar essas duas partes aqui, ó Gente, eu tô me achando De verdade Tô muito bonita Tô me sentindo uma própria menininha Apesar, né? Que eu só tenho 19 anos, gente Olha Ajeitei aqui os cachos Só aqui na frente mesmo Não vou ficar molhando muito o meu cabelo, não Mas Tá bom, ó Aí ficou assim E cara, ficou muito fofo E gente, tá parecendo muito uma trans embutida mesmo, ó Aqui na frente Ficou muito legal Aí a intenção é que as fitas ficam assim, ó, gente No cabelo Porque é carnaval, né? Ficou bem legal Sendo que a fita tá maior que o meu cabelo Aí se você for comprar Você corta assim, ó Pra deixar do tamanho certinho do teu cabelo Sendo que eu não vou cortar não, gente Porque eu acho que eu vou escovar meu cabelo Então se eu escovar e fizer esse penteado No carnaval Meu cabelo vai tá maior Então não vou cortar Mas se eu tiver com o cabelo cacheado Eu corto e tudo mais E ficou bem legal Aí aqui na frente eu vou fazer um baby hair Não sei fazer E eu também não tenho escova, gente Então Eu vou pegar esse negocinho aqui mesmo De maquiagem, ó Tá vendo? Que eu tenho E vou tentar dar um jeito aqui Aí eu vou passar creme E depois eu lavo esse negócio Não sei se tem gente que vai ficar me criticando Mas Mas é o que tem Então eu vou fazer Vou dar um jeito aqui Não sei nem fazer nem fazer nem vier Vamos ver o que vai sair aqui Não sei se tem gente que vai ficar me criticando Gente, produção de milhões, né? Eu amei, fiquei muito apaixonada nessa produção aqui. Com certeza, se eu for com um bloquinho, eu vou me arrumar assim de novo pra eu não poder ir. E cara, eu adorei esse cabelo. Eu tentei fazer uma baby hair, gente, mas eu não sei fazer. Então, deletem isso daqui, tá bom? Não ficou bom. Mas eu adorei esse penteado. Eu raramente faço penteado no meu cabelo, mas ficou muito fofo. Nem sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tentei mostrar, ó. Aí eu tenho que tirar essa parte pra trás pra ficar mais bonitinho, tá vendo? É, mas vai tampar a fita. Então tem que ficar assim mesmo. E eu adorei também esses negocinhos aqui no meu cabelo, viu? Bem carnaval. Tem gente que gosta de colocar arco, né? Esse negócio, tipo assim, de personagens e tudo mais. Aí eu gosto de coisas assim, sabe? Umas coloridas pro carnaval e eu coloco um top branco ou um top preto. Aí eu faço uma make como essa e um penteado com esses negócios, com fitilha. Fica lindo, gente. Nem precisa colocar aqueles arcos de tema, sabe? Que as pessoas colocam. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar aqui pra vocês o máximo que eu conseguir, tá bom? Eu não sou nenhuma profissional. Vocês sabem disso, né? Então eu sempre dou o meu jeito, faço o meu máximo pra trazer esse tipo de vídeo aqui pro meu canal. Então deixa bastante like aqui pra mim porque eu mereço, viu? Porque deu trabalho, vocês viram. Comenta aqui também se você gostou da make, se vocês vão fazer também pro carnaval. E eu posso trazer a parte 2 se vocês gostarem desse vídeo, tá bom? Comenta aqui se vocês querem também. E vão lá me acompanhar também no Instagram. Vou deixar a cação por aqui. Sempre compartilho tudo que eu tô fazendo lá, gente, com vocês. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.